Bom dia, pessoal! Estou aqui para mostrar uma sequência de exercícios simples que pode ser feito em casa e não requer ajuda de nenhum equipamento, ok? Pode ser feito por qualquer pessoa, desde que não tenha alguma restrição física. Vamos lá? A gente vai começar com um alongamento para acordar nosso corpo. Estende bem os braços de cima. Alonga, alonga, cresce, cresce, cresce. Segura na posição uns dez segundinhos. Inspira, soltando o ar, alonga o pescoço. Trocou. Olhe na lateral, de um lado, o outro. Puxa o braço atrás da cabeça, segura um pouquinho. Troca. O outro, segura. Troca. Passa o braço à frente. Olhe lá do contrário. Trocou. O outro. Aí, lateral. Alonga, cresce, 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 cresce. Inspira, volta. O outro lado. Cresce, cresce. Sente. Puxar tudo. Ótimo. Aí, lá atrás do braço. Abra bem o peito. Inspira, solta o ar. Passe para frente. Deixa a coluna bem redondinha. Sobe novamente. Afasta a perna. E desce. Tenta pegar lá na perna, tá? Se conseguir ir mais para baixo, pegar no pé, ótimo. Se não, aonde você conseguir pegar? Segura um pouquinho. Tenta olhar na mão do braço contrário. Troca. Braço contrário e a perna. Mesma coisa. Procura olhar lá na mão do braço que está estendido. Ok. Solta bem. Vamos fechando devagar. Vamos fechando a perna. E sobe redondinho. Sobe, sobe redondinho. Pode pegar o apoio de uma cadeira. Puxa a tua perna atrás. Sempre alongar o quadríceps. Ótimo. O outro lado. Excelente. Então, eu vou passar para vocês seis exercícios para a gente fazer em casa. Pessoal, pode, não tem peso, pega a ajuda de um quilinho de feijão. Está muito leve? Pega dois, pega três. Tem um pacote de cinco quilos? Faça com um pacote de cinco quilos. Ok? Eu vou mostrar para vocês com um pacote de feijão de um quilo. Vamos lá? Primeiro. Pega o apoio de uma cadeira. E vamos trabalhar a panturrilha. Sobe na ponta do pé. Pontinha do pé. Vamos fazer três séries de vinte repetições. Fez vinte repetições. Descansa um pouquinho. Continua. Mais vinte. Ok? Vai virar a cadeira. Vamos agachar. Fazer um movimento do agachamento. Que nada mais é do que o movimento que a gente usa na nossa rotina diária. Para sentar, para até mesmo ir ao banheiro. Então, o movimento do agachamento é muito importante. Coluna reta, abdômen contraído. Abre um pouquinho o teu pé, levemente virado para fora. Braço lá na frente. Senta. Levanta. Senta. Levanta. Vamos repetir também. Se possível, três séries de vinte. Pode ser três de quinze. Pode ser três de dez. O quanto você conseguir fazer. Precisa de ajuda de alguém? Que a pessoa fique na sua frente. Segure na mão. E vai. Isso é muito importante para as pessoas de mais idade. Para poder manter a liberdade dos movimentos. Ok? Aqueles movimentos simples, como eu já falei. Simples fato de sentar e levantar. De poder ter a liberdade de ir ao banheiro, de sentar. Então, é importante trabalhar esse exercício. Pegue a ajuda de alguém. Ajuda de alguém. E vamos lá, pessoal. Ok? Fechou? Pega o pacotinho do feijão. Em pé. Pode ser sentado também. Trabalho. De três séries. De quinze a vinte repetições. Porque o meu peso está leve. Só estende o braço em cima. Fechou de um lado. Passa para o outro. Estende. Mantenha a postura reta. Mantenha o abdômen contraído. Fechou? Passa. Segura com os dois braços juntos. Vão na lateral. Sobe. Na hidratação frontal. Estou trabalhando, fortalecendo a musculatura de ombro. Fechou? Fechadinho. Vamos trabalhar a musculatura de tríceps. Mesma coisa. Três séries de quinze a vinte repetições. Ótimo. Podemos sentar e fazer esse exercício sentado. Tríceps. Carga está leve? Trabalhe a amplitude de movimento. Aumenta o número de repetições. Ótimo. Aí, a gente já tem três exercícios excelentes para nos mantermos ativos. Fizemos exercício para ombro, exercício para bíceps e exercício para tríceps. Ok? Fechou? Enfim, pessoal. Vamos fazer mais um exercício também, tá? Com a ajuda da cadeira. Vamos virar novamente a cadeira. Quando descansa, descansa o braço. Afasta a perna. Vira. Pé para fora. E vai fazer uma flexão. De um lado. Quinze repetições de um lado. Quinze do outro. Fechou? Quinze no meio. Isso. Pode fazer sem ajuda também. Braço lá na frente. Quinze de um lado. Volta. Quinze do outro. Quinze no meio. Ótimo, pessoal. São exercícios simples que podem ser feitos em casa, sem equipamento nenhum. Se você conseguir fazer esses exercícios, três séries de 15 a 20 repetições, pode repetir isso. As quatro, cinco vezes vão te ajudar a se manter ativo e o corpo um pouco mais forte. Ok? Obrigada.